Olá pessoal, o Malu do canal Casa 1230, o vídeo de hoje é um dos vídeos em comemoração ainda a um ano de canal, assim, nós já fizemos um ano de canal, gente, passa rápido demais, eu estou aqui na área de lazer, então já ignorem barulho, música, mas eu quis fazer aqui pra ter um ambiente diferente, mais descontraído, porque o vídeo de hoje, curiosidades 50, curiosidades, fatos sobre mim. Já temos um bom número aqui de pessoas que me acompanham, eu sei que tem muitas coisas aí que vocês ficam curiosos pra saber, algumas são engraçadas, então vamos lá acompanhar. Fato 1, e eu vou até levantar, porque é pra dizer pra vocês que eu tenho 1,52m. Sou baixinha, né? 2, tenho 4 sinais no rosto, são de nascença. 1, 2, 3, 4, amo esses sinais. 3, meu cabelo natural é cacheado, eu vou deixar uma foto aqui, se eu encontrar, pra vocês verem como era meu cabelinho quando era cacheado. Eu tinha cabelo cacheado até 2012, 2013, então praticamente tem uns 10 anos que eu tô de cabelo liso, e foi porque eu quis, eu já fazia relaxamento pra baixar o volume do cabelo, porque eu sempre tive cabelo muito volumoso, até que um dia foi feito um procedimento que acabou ficando alisado demais o cabelo e não voltou aos meus cachos. E aí eu decidi que eu ia ficar de cabelo liso e eu me sinto bem assim, não pretendo voltar pro cabelo cacheado, embora ache lindo, também me achava linda, mas eu ainda me prefiro de cabelo liso, porque eu tenho um rosto infantil, então acaba que o cabelo liso, ele me dá um ar assim de mulher, de mais idade, enfim, se é que vocês não entendam. Quatro, eu quase sempre era a aluna mais baixinha em todas as escolas que eu ia estudar. Cinco, a primeira pessoa que eu segui aqui no YouTube foi Camila Coelho, aquela maquiadora e influencer super conhecida. Amo ler e estudar sobre conteúdos da realeza britânica, sim, gente. Netflix, HBO, tudo que passa sobre a história da realeza britânica, brilha os meus olhos, eu assisto tudo, sei de pós-satear da história de toda essa corte maravilhosa. Amo demais. Sete, então deve ser por isso que já vem a próxima curiosidade, que é história, é a minha matéria favorita, sempre foi história e geografia. Então por isso que até hoje são conteúdos que me identifiquem. Fato oito, séries de filmes baseados em fatos reais são os meus favoritos. Sim, deve ser por isso que eu amo história. Nove, e mais um sobre história, porque eu sou viciada em ler a história e saber tudo sobre o rei Henrique VIII, e as suas sete esposas. Dez, sou turismóloga e turismo foi sempre a minha primeira opção. Sim, você já sabia que eu sou turismóloga, sabe o que é turismólogo? É o profissional de turismo que é um digestor, é como se fosse um administrador do turismo. Muita gente confunde e acha que turismólogo é guia de turismo, aquela pessoa que leva você para conhecer os lugares dos destinos turísticos. Não tem nada a ver, tá? Posso falar mais sobre isso se vocês quiserem. Onze, na adolescência eu fazia músicas romângicas. Sim, gente, eu fazia composições. Ia para o meu quarto, chegava da escola e começava a escrever. Não queiram, tenho até hoje essas músicas guardadas numa caixa, mas não queiram que eu mostre aqui. Curiosidade doze, essa é bem interessante para não dizer engraçada. Hoje eu acho engraçada, mas na época eu chorei muito, porque eu fui convidada a me retirar de uma sala de entrevista, de estágio, simplesmente porque eu não era do mesmo órgão que eles estavam interessados. Vou ter que contar para vocês o que foi o que aconteceu. Eu estava no quinto período da faculdade e simplesmente fui, recebi uma ligação para participar de um processo seletivo para ser estagiária e esse estágio não era nem remunerado. Mas eu queria tanto trabalhar e ter a experiência que eu fui lá, peguei dois ônibus para chegar nesse hotel, era um hotel, e cheguei lá, fui a última a entrar na sala para falar com a psicóloga. E quando eu cheguei na sala, bem entusiasmada e ansiosa para responder todas as dúvidas dela, os questionamentos, ela olhou o meu currículo e simplesmente falou acho que houve um engano, houve um equívoco, você não é para estar aqui, porque a sua faculdade não tem convênio com a gente, então você vai ter que sair da sala agora. Nem sequer fez a entrevista e eu saí chorando nesse dia, eu até pensei em desistir da faculdade, em desistir do turismo. Enfim, foi uma história bem traumática, mas hoje eu conto com orgulho. É essa experiência porque ela me impulsionou a querer mais coisas. Curiosidade 13. E já que eu não fui nem fiz a entrevista no estágio anterior, participei dos processos seletivos, já acabei também não passando e fiquei bastante chateada, bastante frustrada, até que um dia apareceu uma vaga de estágio para trabalhar num hotel, que foi o hotel que eu trabalhei, foi o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. E nesse dia eu fui toda despretensiosa porque eu já tinha levado tanto não que eu fui de rasteira, com qualquer roupa que eu achei. E fiz a entrevista porque eu tinha certeza que eu não ia ser selecionada. E foi nesse dia que aconteceu, alguns dias depois eu recebi a ligação que eu tenha sido aprovada, então foi uma alegria. Meu Deus do céu, no dia que eu achei que não ia rolar de novo, aconteceu. 14. Meu sonho é administrar uma pousada ou um hotel, principalmente se for lá em Pipa, que é a cidade que eu amo. 15. Eu amo planejar viagens, fazer roteiros de viagens para a minha família, pra mim sempre foi, né, à toa que eu sou dessa área, porque eu amo turismo. Então, organizar, planejar roteiros, assim faz o meu coração brilhar. Tanto que a viagem de Cancun, outras viagens pra qualquer lugar que seja, da família, eu que bolo todo o cronograma. Amo, passo dias e dias pesquisando sobre a Gixinha. 16. Eu era uma das únicas funcionárias de hotel que falava inglês na época da Copa do Mundo aqui e teve jogos em Natal, então eu não era da recepção, mas vivia na recepção pra falar com o pessoal. Fiz muitas amizades com os americanos, americanas, com canadenses, mexicanos e foi uma troca, uma conexão incrível. Foi maravilhoso essa época da Copa. 17. Eu tenho muito medo de andar de avião. Sim. 18. Então deve ser por isso que existe essa outra curiosidade, porque sempre que o meu marido viaja ao trabalho, eu fico monitorando tudo pelo aplicativo, pelo Flightware. Eu vou deixar até aqui pra vocês verem, então eu fico acompanhando quando ele decola, até ele pausar pra saber que tá tudo bem. 19. Eu e meu marido Everton namoramos por 7 anos, sendo os últimos 5 à distância. 20. Tem uma enteada linda que mora conosco, e sim, nós temos uma relação muito sólida, muito especial, desde que ela é muito pequenininha. Troquei fralda, dei mamadeira. Quando eu conheci o pai dela, ela só tinha 1 ano e 10 meses, eu acho. Menos de 2 anos. Então, ela mora com a gente hoje. E vocês veem ela aqui sempre no canal, que é Maria Alice. 21. E é meu filme favorito, é Dirty Dance. Vocês já sabem, quem me acompanha aqui desde o começo, sabe que eu sou muito fã. Foi por isso que o meu chá de panela, o tema foi Dirty Dance. Eu amo a Baby, amo o Johnny. Toda a história do musical, sempre que eu assisto, eu me emociono. Tenho alguns poucos itens que me remetem a boas lembranças da minha infância e adolescência. Foi quando eu assisti a primeira vez, e enfim, assisto um milhão de vezes. E nunca enjoo desse filme maravilhoso. Minhas novelas favoritas são as novelas de Thalia, Rosalinda, Marimar e Maria do Bairro. Inclusive, o meu chá de lingerie seria do tema de Rosalinda. Já tinha feito todo o planejamento, mas enfim, não teve din-din pra isso, então ficou pra lá. 23. Quando eu fiz esse aqui, eu coloquei que eu nunca tinha tirado a sobrancelha, mas agora eu já tirei. Eu tirei pra o casamento, tirei dois dias antes do casamento. E agora, uns seis meses depois do casamento, tirei mais um pouquinho. Mas são coisas super situ. Mas antes disso, até os meus 30 anos, eu nunca tinha tirado a sobrancelha. Minha sobrancelha é natural, nunca fiz nada. Micropigmentação, nada que vocês imaginarem aí que existe sobrancelha. Eu nunca fiz. Ela é super natural e eu amo o design dela, assim, natural do jeito que é. Nunca mexi. Quer dizer, só agora depois do casamento. Troco religiosamente as roupas de cama e toalhas daqui de casa, uma vez por semana. Porque se passar disso, eu começo a me coçar. Eu não sei, devo ter alguma alergia, alguma coisa. Não sei explicar. Normalmente as pessoas fazem isso, mas realmente, se passar um dia, eu não consigo dormir à noite. Fico toda me coçando. 25. Eu amo fazer minha própria unha e quem me acompanha aqui já sabe. Às vezes eu faço no salão, mas eu amo esse momento de ficar em casa, de cutilar a unha, de fazer. Eu chamo a unha da dona de casa porque é um hábito que eu não me abro mão. Então, eu sempre fiz a minha unha quando eu morava, quando eu era solteira, enfim, na casa dos meus pais e tudo. Sempre, toda semana, estava esmaltada com alguma cor. E foi um hábito que eu não me abri mão quando eu casei, porque normalmente a gente fica, ai, tão preocupada em cuidar da casa, das coisas. E a gente vai deixando esses hábitos pequenos de lado. 26. Já vendi roupa, lingerie, Mary Kay. Ah, o nome da minha loja de lingerie era toda íntima. A minha eu vendia pijama em geral, calcinha sutiã, tudo, tudo de moda íntima. O nome era toda íntima. Vendia Mary Kay em 2014. Já vendi roupa de ginástica. Enfim, empreendedora ela. 27. Em 2014, eu criei, assim que a gente se formou na faculdade, eu e mais duas amigas, que eram as minhas melhores amigas na faculdade, Carol e Bárbara, nós criamos, nós éramos chamadas de trio ternura na faculdade. Então, a gente criou uma empresa de eventos, de organização de eventos trio ternura. Fizemos cartão, identidade e tudo. Mas a empresa nem começou a funcionar, a gente fechou. 28. Eu guardo até hoje todas as minhas agendas e os meus diários da época da adolescência. Todos os anos, religiosamente, eu comprava uma agenda nova, um diário novo pra escrever. Sempre fui muito assim, de escrever, de colocar tudo no papel. Eu gosto de reler, então. Às vezes, é porque tá lá na casa dos meus pais, mas eu quero trazer pra cá pra eu reler, ver tudo que eu escrevia com 14, 15, 16, 17 anos. E aí é bom porque a gente fica relembrando esses momentos especiais, né, nessa época da nossa vida. E hoje já é um outro dia, porque escureceu, então eu preferi voltar no outro dia. Eu tô aqui com a mesma roupa. Mas vamos lá pra curiosidade 29 e essa é super legal. 29. Fui aprovada na quinta vez no exame de direção. Sim, gente, eu fui reaprovada quatro vezes. Eu fiz dois processos. Vou contar a história mais ou menos resumida aqui pra vocês, porque eu posso fazer um vídeo depois só sobre esse assunto. Porque ele é bem curriqueiro e várias pessoas passam por esse tipo de situação que eu passei. Eu fiz o primeiro processo em 2015, se eu não me engano. Eu morava aqui em Natal, então eu fiz autoescola, fiz todo o trâmite correto, né, pra poder fazer o exame final, que é o exame de direção, carteira, eu fiz categoria B, que é carro. Fui reprovada nas duas vezes. E aí o processo venceu, eu deixei, fiquei um pouco frustrada, deixei o processo de lado, até que em 2019 eu decidi que eu queria fazer de novo e comecei do zero. Paguei tudo de novo e fiz lá todo o processo. Fiz a primeira vez a prova, o exame de direção, estanquei o carro. Na segunda tive problemas na saída da membreagem, enfim, tudo aquilo que acontece quando a gente fica nervoso, porque meu problema mais é nervosismo. Não é não saber os comandos, eu sei passar as marchas e fazer tudo que um carro precisa pra sair andando. Mas a minha questão era o nervosismo. E aí acabou que reprovei de novo. E na quinta vez eu já fui meio que sem perspectiva alguma que eu ia ser aprovada. Mas fui na fé, saí com uma sensação assim de que teria reprovado de novo. E quando deu alguns minutos que eu abri o aplicativo, que eu olhei lá, eu não sei se era aprovada ou era habilitada. Eu chorei tanto como foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque só quem sabe, só quem reprovou tantas vezes e queria tanto alguma coisa, sabe o sabor que tem em tudo isso pra gente, né? Então é isso. Aprovada na quinta vez com o louvor. Vou deixar até aqui um post que eu fiz na época no Instagram. E várias pessoas se identificaram. Trinta. Eu só gosto de chocolate amargo ou meio amargo. Odeio chocolate tipo ao leite. Enfim, todos esses sabores aí. E principalmente esses chocolates de marcas mais glicerinadas, assim, mais industrializados. Não curto muito. O meu paladar, ele é bem um pouco mais amargo. Trinta e um. Eu odeio pagar juros. Desde criança, desde adolescente, tudo. Quando eu comecei a ter contato, assim, direto com dinheiro. Pagar as minhas contas, tudo. Cartão de crédito, conta em banco. Eu sempre tive muita aversão. E até hoje, eu tenho... Se eu atraso... Eu raramente atraso uma conta. Talvez, às vezes, acontece porque a gente esquece e tudo no dia a dia. Pode acontecer. E das vezes que isso aconteceu, me doeu no coração de uma forma, assim, porque... Eu tenho repulsa mesmo a pagar juros. Não pago de jeito nenhum. Acho que é um dinheiro jogado fora, gente, pra ganhar os juros. Não perder. Trinta e dois. Então, deve ser por isso que também eu sou extremamente econômica. Muitas pessoas até me veem como mão de vaca, pão duro. Sempre foi assim mesmo, mão fechada. Na minha família, eu puxei um pouco pro lado da minha mãe, que ela é mais, assim, amarrada, como a gente fala. Meu pai, ele é mais gastador, mais liberal. Tem dinheiro, ele gasta, não quer saber. Mas eu não. Tem muito apego, não no sentido ruim da palavra, sobre o dinheiro. Porque a gente não deve ser apegado ao dinheiro no sentido pejorativo. Mas apego que eu digo é cuidado e saber fazer boas escolhas com o nosso dinheiro, já que ela é tão suada. Então, eu sou, sim, extremamente econômica. Me incomodava quando as pessoas tiravam onda comigo quanto a isso. Mas hoje, eu não me importo quem me chamar, quem quiser que me chame de mão de vaca, porque eu sou mesmo. Trinta e três. Eu sou extremamente pontual. E isso é uma grande diferença entre eu e o meu esposo. Desde que a gente começou a namorar, que a gente tem essa grande, assim, divergência. Porque ele é uma pessoa, não que eu diga que ele não é 100% pontual. Mas ele é uma pessoa mais relax quanto a isso, assim, atrasa 10 minutos, 15 minutos. E pra ele tá tudo bem. Mas eu sou realmente, assim, muito pontual ao extremo. E me incomoda muito quando as pessoas me fazem esperar. No casamento, eu vivia dizendo ao meu marido, olha, se você chegar atrasado, não vai ter casamento. Eu vou casar sozinha, viu? Porque eu estarei lá pontualmente e foi isso que aconteceu. Se bem que nesse dia ele não atrasou. Trinta e quatro, eu sou também extremamente organizada. São características que a gente vai desenvolvendo ao longo da infância e adolescência. E isso permanece na nossa fase adulta. Então, eu recordo que desde criancinha mesmo, eu sempre mantinha o meu quarto organizado, arrumado, cheiroso, cama posta, cama toda dobrada, os lençóis todos dobradinhos. Sempre fui muito, como é que eu posso dizer, muito fiel à organização. E não é à toa que hoje, na minha casa, eu continuo fazendo isso porque realmente é algo que eu amo. Eu não faço como uma obrigação, mas sim porque me dá prazer e me dá uma alegria em ver tudo no lugar, tudo organizadinho. Trinta e cinco. E essa também é uma característica que eu tenho desde criança, desde adolescente, que é amo organizar o guarda-roupa das pessoas. Sim, se você quiser aí que eu vá organizar essa guarda-roupa, eu vou com todo prazer, porque eu amo, amo organizar guarda-roupa. Ai, faço muito isso no guarda-roupa da minha mãe, minha mãe ama, porque ela não curte muito. Então ela, ai, vem cá, arruma aqui meu guarda-roupa. Eu vou com todo prazer. Trinta e seis. Eu não consigo ficar no quarto se a minha cama estiver bagunçada. Eu tenho que organizar. Se por acaso eu precisei sair, deixei alguma coisa na cama, assim que eu tiver possibilidade, eu volto lá e deixo ela toda organizadinha. Pra mim dá uma sensação de paz quando a cama... O guarda-roupa pode até estar bagunçado por um momento, fecha a porta, ok. Mas a cama, cheia de coisa em cima, não consigo ficar. Tenho que organizar tudo pra ficar lá em paz. Trinta e sete. Eu saí da casa dos meus pais com dezenove anos. Até que eu passei na faculdade, no vestibular, aqui na UERN, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E optei por estudar na capital. Eu morava em Mossoró, que é uma cidade de cerca de quase 300 quilômetros de distância. E foi a primeira experiência de vir morar. Eu fui morar na época com a minha irmã. Nós moramos por muitos anos. Foi um momento muito especial das nossas vidas. A gente morou juntas até 2014, que foi quando ela casou. E aí eu fiquei morando sozinha. Trinta e oito. Eu respondo todas as avaliações e questionários. Tudo que me perguntam. Seja por e-mail, seja me abordando na rua. Eu amo responder. Normalmente as pessoas não gostam de fazer isso. Nunca tem tempo. Mas eu sei o quanto é importante para as empresas esse feedback. Então a gente, sempre que for possível, é bom responder sim. Trinta e nove. Eu já trabalhei como cliente oculto. Você sabe o que é isso? Cliente oculto é um cliente que ele entra nas lojas, que são vinculadas com os portais que a gente trabalha, e faz uma visita como se fosse um cliente. Só que ninguém sabe que ele está avaliando todas as especificações, o atendimento, o serviço, os produtos daquela loja, daquela empresa. Nós somos contratados para isso. Então eu já trabalhei algumas vezes, como por exemplo, lojas, Renner, Riachuelo. E a gente faz essa avaliação e depois faz todo um dossiê para entregar para a empresa e dizer o diagnóstico do que aconteceu, de como foi a minha experiência enquanto esse cliente avaliador. Pedir demissão do trabalho que eu tinha em 2017 e voltei para o interior, voltei para Mossoró para trabalhar com meu pai. Sim, eu trabalhava mais de quatro anos num hotel aqui em Natal e meu pai estava precisando de ajuda na parte administrativa das empresas e eu decidi pedir demissão e voltar para lá. E fiquei lá até o ano passado, que foi quando eu casei. Por isso existe a curiosidade de 40 que, sim, eu sou empresária do ramo do sal. Eu também tenho uma empresa, meu pai tem uma empresa, eu tenho outra. Eles vendem um sal, principalmente sal para consumo animal para todo o Brasil. 42. Eu tenho uma cicatriz de uma cirurgia no meu dedo anelar da mão direita. E é esse aqui. Quando eu virar vocês vão ver. Olha, por isso que o meu dedo é torto. Esse aqui é o dedo anelar. Ele não fica 100% reto. Devido a um nódulo que foi descoberto aqui na lateral do meu dedo. Enfim, estava dificultando até o meu manuseio no dia a dia. E aí eu precisei retirar e ficou essa cicatriz aqui em formato de zigue-zague. Foi em 2015. Por onde eu passo, eu centralizo e organizo todos os tapetes que eu vejo. Se o seu tapete estiver torto e eu passar por ele, pode saber que eu vou organizar e vou deixar ele bem ajustadinho. 44. Já ganhei um crédito misterioso de mais de 2 mil reais da Renner. Até hoje, não sei o que aconteceu. Eu entrei em contato diversas vezes com a empresa para devolver o valor. Para dizer que eu não sabia de onde vinha. Esse valor foi creditado no meu cartão de crédito, na minha fatura. Foi mais de 2 mil reais. Foi em 2017. E eles não sabiam me explicar. Disseram que eram valores indevidos que eles tinham me cobrado durante os anos. E enfim, cancelei o cartão. Já passaram-se muitos anos e até hoje ninguém descobriu o que aconteceu. Mas eu recebi mais de 2 mil reais de crédito da Renner. 45. Tenho fobia de ir ao médico, de fazer consulta, de hospital, tudo que tem a ver com a área da saúde. Tenho fobia mesmo. Passo mal. Tenho problemas mesmo de ficar ansiosa, estresse e tudo. Me dá vários gatilhos. Todo ano é aquela coisa para poder passar por todos os exames de rotina. 46. Eu já fui confundida com assaltante. Porque na hora que eu estava passando num carro exatamente igual ao que tinha sido tomado de assalto. Os policiais estavam à paisana, escondidos e nos abordaram. Eu tive que descer do carro, foi revistado e tudo. Porque as características eram exatamente iguais que uma pessoa como eu. dirigindo um carro, da cor que era, do modelo que era, nos horários que eram, passando pelaquela mesma rua. Mas graças a Deus que não era eu, né? Ficou tudo bem e fui para casa em paz. Em 2010 eu escrevi no meu diário que o meu sonho era namorar com um natalense. 5 anos se passaram e realmente conheci meu marido, conheci meu namorado, que virou meu noivo e agora é meu marido. Então, deu certo. 48. Essa eu não sei se vocês vão achar que eu sou, mas eu sou sim. E eu sou muito estressada. Meu marido, que isso. Quem me conhece sabe. O povo diz que eu sou baixinha e estressada. E realmente as baixinhas são mais estressadas. E eu sou, eu confesso. Às vezes, eu já melhorei muito, mas eu sou sim. Ainda me considero muito estressada. Muito agoniada, assim, do juiz. Só tenho essa carinha, assim. E agora vamos para a penúltima curiosidade, porque até já estou praticamente com a curiosidade aqui. Eu sento na mesa para fazer as refeições, para comer qualquer coisa, com as pernas para cima. Praticamente como eu estou aqui. Normalmente é assim que eu almoço. Uma perna embaixo, uma perna em cima. E vou comendo. Ou assim, de lado, ou então assim. Mas sempre com as pernas levantadas. Se você também faz isso, comenta aqui. No meu caso, é de família. Família toda da minha mãe. Come assim, senta assim para comer na mesa. E chegamos à última. A última, quinquagésima curiosidade. E essa aqui tem a ver com o canal. Eu vou deixar até aqui, que eu deixei uma enquete há um tempo atrás. No meu Instagram, perguntando se vocês achavam que a cor laranja, que é a cor da identidade. O Czinho do canal, né? Do Casano aos 30. Se eu tinha escolhido essa cor por acaso. Ou se tinha algo, se foi intencional. E quase todo mundo, acho que só duas pessoas, duas meninas, marcaram que foi por acaso. Todo mundo achou que era intencional. E não. Não foi intencional. Foi por acaso. Um belo dia, quando eu decidi criar o canal. Eu fui lá para o Canva, né? Fazer a capa do canal e tal. E eu queria, como eu decidi que eu queria Casano aos 30. E não colocar o meu nome. Porque eu acho que chamava, assim, mais atenção. Tinha uma visão mais legal do que simplesmente o meu nome, Malu. Eu queria algo que chamasse atenção para o C de C de Casano, né? E eu encontrei o Czinho laranja, que foi esse aqui, lá no Canva. Letra C, normal. E eu achei legal. E foi a partir desse Czinho laranja que tudo começou. E eu comecei a colocar fundos laranjas e tudo. E aí foi puxando para essa cor de laranja e eu me apaixonei. Laranja nunca foi a minha cor, assim, mais forte, né? A minha preferência. Eu gosto mais de branco, de pink. Mas desde que o canal surgiu e que foi tudo indo para o laranja, eu me descobri nessa cor. Amo todos os tons de laranja possíveis. E é isso. Foi por acaso, mas um acaso que super deu certo. E depois eu fui pesquisar sobre a cor laranja e tem tudo a ver. Porque o laranja é uma cor super vibrante. E ela demonstra que é um momento, assim, de transição de vida. E deixa essa cor, assim, tão linda. E representa realmente essa transição, essa mudança na minha vida. Desde que eu casei, que foi para melhor e tudo. E a criação do canal. Então o laranja é uma cor vibrante, alegre, jovial. E deu super certo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas 50 curiosidades sobre mim. Eu fiz, assim, de forma mais amadora. Assim, pegando o celular mesmo e gravando para vocês. Porque é um bate-papo para vocês saberem um pouco mais da minha vida. Da minha vida pessoal. De quem eu sou por trás de tudo isso. Que eu sou como vocês. Nada de anormal. E isso nos aproxima ainda mais. Porque eu sei que talvez alguma dessas curiosidades você se identifique aí. E se você tem alguma delas, comenta aqui embaixo. E se eu mereço o seu like, já deixa agora a sua inscrição também. E se quer me acompanhar em tempo real, já sabe. Vai para meu Instagram, casandalsirintunderline. Tchau!